Começou a chover. Você já casou? Já casou? Eu também já casei um dia, eu casei. Eu casei e eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. É, eu me lembro daquele primeiríssimo dia. Quando ele me dirigiu a palavra, nesse primeiríssimo dia, eu me dei conta de que até então, eu nunca havia falado com ninguém. Falar é outra coisa. Dessa vez, com esse homem na palavra, eu me divinizei. Como um perfume que perdesse a sua própria essência, ele me solvia na palavra substanciada. Ah, eu lembro desse encontro. Dessa primogênita primeira vez. Como se aquele momento fosse, afinal, toda a minha vida. Ele ali, na minha frente, todo chegado. Como se a única viagem da vida dele fosse diretamente pra minha vida. Só pra minha vida. No entanto, algo nele aparentava distância. Sabe quando a gente cumprimenta assim com um beijo na testa? Tipo um beijo de irmão. Um beijo longe da boca. Ele me beijou a testa. Como se beijar um filho. Um beijo longe da boca. Não havia a mesma outra mulher? Não havia a mesma outra mulher? O tempo. O único intruso era o tempo. O tempo que deixara crescer e pesar essa rotinazinha chata que vai tomando conta das relações humanas. Sabe o que que eu descobri? A minha alma. A minha alma é feita de água. Eu não posso me entornar tanto. Senão eu esgoto. E fico vazia. Sem vida. Toda a vida acreditei. O amor. É os dois se duplicarem em um. Mas hoje sinto. Ser um. Ainda é muito. Ser um é... Demais. Ambiciono sim. Ser um múltiplo de nada. Ninguém no plural. Ninguém. Olha a chuva. Olha a chuva. Você já casou? Já? Eu também já casei. Há muito tempo. 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 Há muito tempo.